Terça-feira, o canal de cortes do sexto round já foi devidamente abastecido pelo Leandro Batistaca. Então, se você quiser conferir os três melhores trechinhos do podcast da segunda-feira, trechos de cinco, seis, sete minutos, para quem não pôde acompanhar tudo, já está lá. E o link para o canal de cortes está no comentário fixado. Clica e se inscreve, por favor. Beleza? Vamos para a resenha. Todo esse sucesso recente de Alex Fuatã nos fez lembrar de como ele veio parar no MMA. Como Israel Adesanya, o Atso, mexeu com seus brilhos, dizendo que o ponto alto da carreira do brasileiro seriam aquelas velhas vitórias no kickboxing. Que Fuatã, sentado num bar, o veria na televisão, brilhando para o mundo inteiro através do UFC, e contaria histórias para outros bêbados. Mas é claro que também rolou algum efeito comparativo. O Fuatã, duplo campeão do Glory, ganhava na casa de 150 mil dólares, enquanto um dos seus maiores fregueses embolsava 3, 5 milhões, com redes sociais lotadas, cheios de patrocinadores e alcance global. Fuatã quis calar o cara que o diminuiu, claro, mas também se sentiu capaz de conquista e impacto semelhante ao que o nigeriano conseguiu no MMA. E olha só como funcionou tão bem para os dois, porque hoje o Fuatã é a maior estrela do UFC, e foi graças a essa migração que Ise conseguiu o maior feito da sua carreira, que foi nocautear o grande carrasco. Definitivamente uma situação de ganha-ganha. Só que o ciclo não para por aí. Fuatã também tem suas rivalidades do passado, esqueletos no armário. Acreditem, muita gente que fez parte da sua carreira está coçando a cabeça agora e pensando. Também quero supercarros, milhões de dólares, 4 milhões e meio de seguidores no Instagram. Chama. Que Amuel Otoni, o primeiro a vencer Fuatã no MMA, está com luta marcada para o Contender Series, dia 10 de setembro. Cezinho Almeida, rival dos tempos de WGP, já entrou. Foi até destaque no UFC 302, um pay-per-view. Só que tem um peixe ainda maior interessado num passe expresso, numa furada de fila na bota da antiga rivalidade. Falo de Artem Vahitov, o último adversário do Poatã no kickbox. Para quem não conhece, o russo foi 4 vezes campeão mundial de Muay Thai, campeão meio pesado do Glory, com 5 defesas, e é top 5 mundial peso por peso no kickbox. O cartel do Vahitov é 88-4 como amador e 23-6 como profissional. Detalhe, nunca foi nocauteado. O Atan, no auge, fez duas lutas com ele. A primeira venceu por decisão dividida e a segunda perdeu por decisão majoritária. A real é que foram duas lutas muito apertadas que podiam ter ido para qualquer lado. Eles se enfrentaram por exatos 30 minutos, e a única conclusão plausível é que os caras são do mesmo nível. Até o número de defesas é igual, porque o Poatã fez 5 defesas no peso médio. Se não me engano, eles eram vizinhos no ranking peso por peso. Só que aí veio a invasão da Ucrânia, e o Glory, uma empresa inglesa, rescindiu o contrato com todos os atletas russos, até com o campeão. Na época, justificaram que era impossível conseguir lutas para os caras por causa de sanções, vistos, passaportes, voos limitados, etc, etc. Vahitov, então, com 32 anos, certamente inspirado por Poatã e Adesanya, decidiu seguir a tendência do mercado e estrear no MMA. A estreia foi uma tragédia. Nos primeiros segundos, o adversário se jogou para tentar a queda, ele defendeu, caiu montado, só que quando apoiou o braço no chão, rompeu os ligamentos do cotovelo. Uma boa luta. Voltou seis meses depois, e em duas lutas fez o que se espera dele, né? Dois nocautos rápidos. Só que o cara está com pressa, não quer passar anos no circuito russo construindo cartel. Entende que tem bagagem suficiente para chegar rápido. Vahitov se mudou para a Flórida e está treinando na Kill Cliff, academia de Gilbert Durinho, Michael Chandler, Chapka, Trakmonov e companhia. O plano é chegar no UFC o quanto antes. E para isso, claro, já começou o ataque a quem mais pode fazer por sua causa. Abre aspas. Estou muito motivado pela possibilidade da trilogia com Pereira. Ele é uma super estrela agora. Estou feliz por ele. Mas quando dizem que ele é o melhor striker do mundo, bem, está na hora dos fãs me conhecerem. Em entrevista ao site americano MMA Fighting, Vahitov analisou o jogo do brasileiro e largou o Malho. Disse que ele não tem defesa, só ataque. Por isso, fica muito aberto a socos. É muito fácil golpear seu rosto. Mas como no MMA não há strikers de alto nível, com exceção do Adesanya, né? Capazes de explorar essas brechas, todo mundo já entra com medo e ele parece ser imbatível. O Atan imediatamente respondeu a essa entrevista no Instagram. Abre aspas. Todo mundo sabe que te deram aquela vitória porque o Glory sabia que seria a minha última luta na organização e não queriam que eu saísse com o cinturão. Pra você se expor assim, parece estar meio perdido e certamente não tem um empresário. Era exatamente isso que o Russo queria. Ter o lutador mais popular do momento dando corda à rivalidade, trabalhando por sua causa. Essa hoje foi a principal notícia do dia. Correu o mundo e certamente chegou aos ouvidos do matchmake. A situação é a seguinte. O Varitov parece muito empenhado em entrar no UFC. Não tá pescando oferta. Ele quer o UFC e certamente gostaria de tê-lo. O problema é esse acerto inicial. Com uma ou duas exceções históricas, o UFC não paga bem pra estreante. E a gente tá falando de um kickboxer lendário, campeão mundial, que não recebia menos de 150 mil dólares pra trabalhar. O argumento do Dana White é conhecido. No MMA, meu querido, sua experiência é zero. Os três adversários do Varitov eram estreantes. E ele não costuma dar palco assim de cara. Bo Nicol, por exemplo, fenômeno americano do wrestling, precisou fazer duas lutas no Contender Series pra entrar. E aí, será que um campeão mundial topa fazer a peneira ganhar papo de 10 vezes menos pra provar que pode se criar no novo esporte? Verdade que o Poiton chegou no UFC 3-1, com apenas uma luta a mais. Mas pelo menos pegou o adversário legítimo no LFA. Essa foi a peneira dele. O Varitov vai precisar de algum teste. E às vezes a vaidade não aceita isso. Agora, se fizer o teste e passar, enquanto o Poiton for campeão, a distância será sempre mais curta. Talvez duas, três boas vitórias na categoria sejam suficientes. O mesmo caso do Poiton em relação ao Adesane. Agora, vale notar que o kickboxing dentro do MMA é bem diferente, tá? Luvas de quatro onças, bem mais espaço dentro do octógono. Isso tudo favorece o nocauteador, que tem envergadura superior. Varitov não é nocauteador. Das 23 vitórias profissionais, oito foram por nocaute. É um cara de combinações longas, acúmulo, mais técnico. Claro, vai sobrar em pé contra qualquer um que não seja o Izzy ou o Poiton. Mas vale notar que a transição de um esporte para o outro não premia todos os estilos. O Vitor Miranda sempre diz no podcast do Sexto Round que o estilo de kickboxing do Poiton é perfeito para o MMA. E a gente não sabe se a recíproca é verdadeira no caso do Varitov. Pensa no jiu-jitsu. É mais fácil alguém que queda e joga por cima passando a guada se dar bem no MMA do que um guardeiro visceral. Alguém que passou a vida toda jogando por baixo, pegando lapela, etc. O ponto é, eu e muita gente curiosa pagaria para ver o desfecho dessa rivalidade, a trilogia. E isso vai impulsionar a carreira do malandro. Varitov é um atleta raro, de nível mundial, mas sendo bem sincero, não acho que eles vão se encontrar. Se ele for para o UFC, se começar bem, a principal questão passa a ser o tempo. Varitov tem 33 anos, o Poiton acabou de completar 37. Eu não acho que o brasileiro faz mais do que duas, três rodadas como meio pesado antes de subir para o peso pesado. E é impossível o russo chegar nesse time. De repente, a expectativa real nem é essa. Se entrar com moral, ganhando uma boa grana por causa do referencial, já está bom. E vai que ele chega no topo, sei lá, no final do ano que vem, o brasileiro está lá no peso pesado, mas por causa dele se anima a voltar e fechar a conta. Acho difícil, é muita condicional, muita variável. O Poiton já está mais para o fim da carreira, mas Varitov pode se tornar o sucessor, o kickboxer alfa do UFC pós-geração Poiton e Ize. Resumindo, é bom o querido Iri Prorasca adiantar a sua mudança para o peso médio. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam desse antigo velho rival do Poiton querendo arrumar uma boquinha ali no UFC também, né? E se interessam por um kickboxer desse calibre, comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like por favor para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. E também não perde a resenha de ontem que eu pedi para Charles do Bronx acordar. Ele precisa agir hoje, não amanhã, se não quiser se lascar completamente no peso leve do UFC. Por quê? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. e até amanhã.